Aces Invencíveis Quando esse limite é ultrapassado Os pilotos estão acostumados com as turbulências Se ele foi pego de surpresa é porque não prestou atenção É a vez da justiça entrar em cena Está no meu território, Fuzilheiro Eu faço as perguntas e você responde Jack, Aces Invencíveis De segunda a sexta, uma e quinta da tarde Para preservar a natureza e a vida O Ministério do Meio Ambiente criou importantes projetos Com o combate às queimadas Conseguimos reduzir em 86% Os incêndios em parques e reservas Protegendo os rios E combatendo a poluição Vamos garantir a água Principal recurso ambiental para o futuro Você é o nosso principal parceiro Na defesa do meio ambiente Você está vendo um dos momentos mais brilhantes De quem usa drogas Só Eliana e Alegria A loirinha traz brincadeiras e atrações Para você se divertir de montão Tem o sucesso do momento Foguete Alegria Experiência do dia Talento Kids E o som de Vaguinho E Adriana e a Rapaziada Nesta segunda, nove da manhã Eliana e Alegria Alegria Tchau, tchau.